Música Hoje nós estamos aqui inaugurando a nova sede da Comber É uma empresa genuinamente rio-verdense O empresário Ibarcomeli Muito inteligente Fez um nicho de negócio aqui dentro do agro Que são os abastecedores das fornalhas, dos secadores, dos armazéns Então hoje está inaugurando a nova sede Um investimento aqui de 10 milhões de reais Gerando 70 empregos E outra coisa Em vez de nós estarmos importando de outras regiões Nós começamos a exportar o que está sendo produzido aqui em Rio Verde Com muita tecnologia, com muita inovação Essa Rio Verde que só estimula as pessoas a cada dia investir Gerar emprego, gerar renda Essa Rio Verde pujante Essa Rio Verde que tem se destacado não só no cenário goiano, centro-oeste, mas no Brasil Hoje nós estamos com uma planta em Rio Verde diferenciada Um padrão de produção para fornecer produtos para o Brasil inteiro e também a América Latina Nós trazemos matéria-prima de primeira qualidade para os nossos processos Parcerias com grandes empresas como a WEG Que faz todo o sistema de automação, painel de controle Que permite hoje até o produtor acompanhar isso à distância Acompanhar as informações de secagem Como consumo de cavaco, como temperatura de secagem, temperatura do secador Então a gente consegue levar para ele um resultado diferenciado em relação ao processo atual Que é leia manual Saindo daí para um processo automatizado a cavaco Todo projeto é desenvolvido e feito para a unidade Que precisa para atender aquele secador Então ele é personalizado para cada projeto, para cada produtor Muito feliz para nós esse momento E tudo o que a gente planejou estar acontecendo Estar se realizando, se realizando Então estar inserido no agronegócio é isso Nunca para, movimento, é uma pujância Graças a Deus a gente está inserido num segmento Que está carregando literalmente para as zonas possas A gente vai ter oportunidade de expandir De criar novos modelos de negócio, novas oportunidades, novas soluções para o agricultor E a gente está inserido no segmento mais próximo Por mais isso ainda está inserido no pessoal A oficialmente abriu a nova sólo dos documentos de 경va E a gente que suspende Éiano